Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o porquê que eu tenho a residência legal no Paraguai. Toca a vinheta! Olá, pessoal! Meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar, diversificar seus investimentos, sua vida no exterior. Claro, respeitando algumas características, que são você conseguir uma segunda cidadania, você conseguir residências legais, múltiplas residências legais ou somente um plano B, você trocar a sua residência fiscal para outro país, abertura de empresa no exterior, abertura de conta bancária no exterior, investimentos no mercado imobiliário ou no mercado financeiro no exterior e muitas outras bandeiras. Mas hoje nós vamos falar mais especificamente sobre a bandeira Paraguai, que por mais que muitas pessoas não entendam o meu canal, justamente pelo tamanho da cabeça da pessoa, a pessoa é assim, sim ou não, você gosta ou não gosta do Paraguai, ela não consegue entender que você consegue usar o Paraguai do que ele tem de melhor e não precisar usar o Paraguai do que ele tem de pior. É isso que é a teoria das bandeiras, certo? Você olha para o Brasil, por exemplo, e utiliza o Brasil do que ele tem de melhor e não utiliza do que ele tem de pior. Não é aquele negócio assim, ó, vou mudar do Brasil porque ele é uma droga, vou deixar tudo para trás e vou para o Paraguai porque ele é perfeito. cuidado com quem fala isso, cuidado com quem fala isso porque você vai chegar no Paraguai achando que tudo é perfeito e infelizmente não é. Eu gostaria que fosse, porque se fosse tão perfeito assim, eu viveria obviamente lá. Eu ia querer só ficar lá, nem sair de lá, não ia querer nem viajar para outro lugar, porque se é perfeito você não quer nem sair de lá. E não é assim, pessoal. É que nem eu tentar vender um carro usado para vocês. Falar assim, ó, eu só tenho esse carro, tá? Eu não tenho vários carros, eu só tenho esse carro e eu vou esconder os defeitos desse carro para tentar te empurrar um carro usado. Não é que nem um carro novo ou uma concessionária de vários carros, de vários tipos de carros novos para vender para você. Você escolhe. Eu estou trazendo aqui para vocês a teoria das bandeiras. A teoria das bandeiras é como se você diversificasse a sua vida, não é somente investimentos. É você escolher onde você vai fincar as suas bandeiras em diversas características da sua vida. Entendeu? Não é só mudar para um país e é também, além disso, que essas pessoas, esses youtubers que não entendem isso, não conseguem botar na cabeça deles. Eles não entendem de imigração, não entendem de investimento. Eles são muito limitados. Mas, enfim, é você poder ter até um plano B, que não cabe na cabeça deles. Ou seja, você tirar uma residência no Paraguai, a carteira, a cédula, tá? Você tira a permissão temporária, depois tira a residência permanente, então você vai tirar a cédula. Isso também eles não falam, tá? Você primeiro vai tirar a sua admissão temporária, a sua residência temporária no Paraguai. Você, com isso, vai tirar a sua cédula temporária de dois anos. Com a cédula temporária de dois anos, você é um residente temporal. Você pode fazer tudo o que você quiser no Paraguai. Abrir empresa, abrir conta bancária é meio difícil. Você tem que tirar o RUC e ter as suas faturas, né? E pagar IVA. Se você não fizer isso, os bancos não vão te aceitar. Eu tô tentando abrir no Eno e é difícil. O Eno é um banco digital que não necessita, ele não pede esse RUC, certo? Mas eu não precisei tirar o RUC ainda, porque eu não tenho renda dentro do Paraguai, não preciso. Só que o que eu quero dizer com o plano B? Você tira isso aqui e fica no Brasil, certo? O Paraguai, ele não é aquele país que diz assim, ó, eu vou te dar a residência e você tem que vir morar aqui. Não é assim. Você não precisa. Você pode tirar a residência tanto no Paraguai quanto no Uruguai. Olha só, essas pessoas não conseguem entender isso. Você pode ter a residência no Paraguai, no Uruguai, no Panamá e nos Estados Unidos, continuando tendo a sua cidadania brasileira e viver onde você quiser. Eles não entendem isso. Você pode, você pode tirar a sua residência no Uruguai, continuar vivendo no Brasil. Residência no Paraguai, continuar vivendo no Brasil. Caso acontecer alguma coisa com o Brasil, você, pum, entra no Paraguai. O Paraguai pode fechar as fronteiras se acontecer algo no Brasil? Pode, pode. Ele não vai deixar entrar os brasileiros que não são residentes. Você, que é residente, vai deixar. Se tiver alguma crise sanitária, né? O Paraguai pode impedir que os brasileiros entrem, fechar as fronteiras, tudo devido a isso? Pode. Vai impedir que os brasileiros entrem. Os turistas. Você, que é residente, você vai mostrar a sua cédula e vai entrar no país. Se você não tem a vacina da febre amarela, você não entra se você não é residente, se você é brasileiro. Você que é residente paraguaio, você entra. É claro que para fazer a residência, você vai ter que ter a vacina, porque você vai ter que ir lá. Hoje, né? Antigamente, você não precisava. Então, o que eu quero dizer? Abre as portas. E é por isso que eu tenho cinco residências, né? Contando com a do Brasil. E outra coisa que o pessoal não sabe lá no Paraguai, é que isso eu não estou dizendo só de youtubers, tá? Porque os youtubers, eles dizem que são especialistas em fazer residência para os brasileiros, mas eles também não sabem. Mas eu estou falando de atendimento no aeroporto, nas linhas aéreas. Muitas pessoas não sabem a diferença entre cidadania, residência legal e residência fiscal. É muito comum. Então, você chega lá, os youtubers dizendo, ah, venha fazer a cidadania. Ou venha se regularizar no país, né? Então, dá aquela ideia de que você tem que morar lá. Não, você não tem que morar lá. Você tem que tirar a residência permanente. Primeiro, você vai fazer o processo de residência provisória, viver lá dois anos. E depois de dois anos, você vai fazer um outro processo, e eles não falam isso, de residência permanente. Então, são dois processos. E depois do processo de residência permanente, você vai renovar lá, a cada dez anos, a sua cédula. E aí, não é um processo mais, é só uma renovação de cédula. A cidadania é um outro. É totalmente outro. É quando você se torna um cidadão do país, com direitos e deveres, votar e ter passaporte. O Paraguai não permite que brasileiros sejam paraguaios. Você tem que renunciar à cidadania brasileira para virar um paraguaio. Então, é outra coisa que eles não sabem também. Certo? Então, é importante você saber isso. Você não vai ser um cidadão paraguaio, a menos que você tenha pais paraguaios ou avós paraguaios. Nem que você case com uma paraguaia. Você tem que renunciar à cidadania brasileira, a menos, né? E, digamos que você é um italiano ou você é um espanhol, igual é uma área cinzenta. Algum advogado vai te dizer, não, você fala que é um espanhol, você fala que é um italiano e não fala que é um brasileiro. Na minha, no meu entendimento, você perde igual à sua cidadania brasileira. Porque eles vão pedir lá que você assine um documento e você vai perder a sua cidadania brasileira. Eles aceitam se você for italiano e se você for espanhol para você manter a sua dupla cidadania. Eles não aceitam brasileiro. Se, por um acaso, chegar alguém tentando vender um passaporte para você paraguaio por 5 mil dólares ou 10 mil dólares, ou que seja, 20 mil dólares, e tem gente que faz isso, tanto que o Ronaldinho foi preso, não aceite. Não aceite. Não é assim que funciona. Como é que funciona? Você vai lá, vai fazer a sua residência provisória de dois anos, vai ter a sua cédula, depois de dois anos vai fazer um outro processo, tão caro quanto, e vai ter a sua residência permanente. Daí você vai tirar o seu RUC, já na provisória você tira o seu RUC. Você vai ter, você pode abrir empresa, você pode pagar, fazer faturas com o seu IVA, você pode morar lá. E aí você pode abrir uma conta no banco. Para abrir uma conta num banco físico, como o Itaú, por exemplo, você vai ter que ter seis meses de faturas, algum tipo de negócio dentro do Paraguai, senão você não vai abrir. Então, como eu não tenho um negócio no Paraguai ainda, eu não tenho uma conta bancária lá. Então, quem diz para você, não, 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 vem aqui que eu abro para você e tal, é esquema. É esquema. Não é assim. Você vai ter que ter a célula, chegar lá, se estabelecer, alugar um lugar, criar uma empresa, começar a fazer faturas, ter um negócio, consultoria ou qualquer outro negócio. E aí sim, com o tempo, seis meses de fatura e tal, você vai conseguir ter uma conta. Não é simples, pessoal. Pode ser um aluguel, tá? Você compra um apartamento, aluga, você vai ter como provar a sua renda. Por que o Paraguai faz isso? O Paraguai não quer ser considerado aquele país que era antigamente um país que aceitava dinheiro sujo. E isso é bom. O Paraguai faz a mesma coisa, o Uruguai também. Não é uma palhaçada a mais. O Uruguai aceita a conta de estrangeiro, é mais fácil abrir. Mas o Uruguai já é um país que tem muitos impostos, o Paraguai e o Paraguai não. Então, eles não aceitam mais essa palhaçada de você chegar lá com dinheiro sujo. Passa dinheiro sujo? Claro que passa. Óbvio que passa. Mas eles não querem mais isso. Então, eles dificultam a abertura de contas bancárias. É normal. Então, quando as pessoas falam que eu sou mentiroso, que eu minto com as coisas, ou que eu falo mal do Paraguai, não é verdade. Eu gosto do Paraguai. Só que você não pode mentir para o seu cliente ou para nós, brasileiros, dizendo que as coisas são mil maravilhas. Não é assim. É a mesma coisa dizer que eu gosto do Brasil e dizer que não existe um governo socialista no Brasil. Tem muita coisa que eu gosto no Brasil. Eu gosto do futebol brasileiro. Eu nem assisto o futebol da Europa. Não gosto do futebol da Europa. Ah, mas você é louco. O futebol inglês e o espanhol é muito melhor que o brasileiro. Pois é. Isso é gosto pessoal. É a minha opinião. Eu não gosto de futebol europeu. Eu assisto só o Grêmio. Eu assisto todos os jogos do Grêmio, seja o Libertadores, seja o Brasileiro, o que for. Se for para a segunda divisão, eu vou assistir também. Então, isso é meu. Eu gosto do futebol brasileiro. Eu me trato no Brasil. Eu acho que a saúde no Brasil, particular, obviamente, é uma das melhores que tem. Os médicos são muito bons. O dentista é muito bom e barato. Então, eu faço toda a minha saúde no Brasil. Entendeu? Então, tem coisas no Brasil que são muito boas. As mulheres brasileiras conservadoras de família são muito boas. São as melhores que tem no mundo. Então, tem muitas coisas no Brasil que são muito boas. Agora, você dizer que no Paraguai é tudo muito melhor que o Brasil é mentira, porque não é. Você vai chegar lá no Paraguai e vai ver que não é. Certo? Agora, o Paraguai é um país show? É, vamos falar sobre isso. Então, até porque, olha o que a gente está passando. A gente está passando por um aumento, uma desvalorização da nossa moeda. Deixa eu fechar isso aqui. Nós estamos às 5h47. Para vocês terem uma noção, eu saí do Brasil e estava 2. Me lembro, quando eu comecei a pensar em sair do Brasil, em 2011, ali, estava 1,60. Para vocês, às vezes, como a gente ficou pobre. Não quer dizer que o Uruguai é um país super caro, né? Que nem faz a comparação. Ah, o Paraguai é muito melhor porque o Uruguai é super caro. Não, o Uruguai tem uma qualidade de vida muito melhor que o Paraguai. E as coisas são mais caras? São bem mais caras. Por quê? Porque o Paraguai já tem um poder de compra maior do que o Uruguai. Tem um poder de compra maior que o Paraguai. Por isso que a qualidade de vida lá é melhor. Tem muito mais coisas e tal para fazer. Tem muito mais... Como é que eu posso dizer? A qualidade de vida, né? É toda melhor. Está perto de Buenos Aires e tal. Agora, o Paraguai está melhorando muito. Muito. E isso... O fato de não ter nada há 10 anos atrás, 5 anos atrás, e agora está começando a ter muita coisa, é oportunidade para você. Então, eu conheci, por exemplo, um construtor uruguaio que está vivendo no Paraguai. E acabamos de vender um imóvel lá. Então, para um cliente brasileiro. Se fosse assim, que nem a gente está dizendo, que o pessoal diz que eu odeio o Paraguai, eu não retraria clientes para o Paraguai. Eu vou trazer muito, muito mais clientes do que qualquer youtuber. Porque a gente foca. Entendeu? A gente acabou de vender um imóvel lá. O que acontece? O construtor uruguaio que mora no Paraguai, ele... Na realidade, ele nasceu no Paraguai, mas os pais dele são uruguaios. Então, ele viveu a vida toda no Uruguai e resolveu voltar para o Paraguai para empreender, construir. Por que eu perguntei para ele? Onde você prefere morar? Ele diz, prefiro morar no Uruguai porque a qualidade de vida é melhor. É um país mais... As pessoas são educadas, politizadas, é bem legal, não sei o que. É a opinião dele, dele, tá? Pode ser que uma outra pessoa pense diferente. Aí eu perguntei, mas por que você mora no Paraguai? Porque aqui está bombando. Aqui está bombando, o Uruguai não está. Aqui você empreende um negócio, o negócio voa. Se você olhar, cada quadra que você anda lá no Paraguai, tem uma construção, tem um esqueleto de construção subindo. É claro que não é em todo lugar. Aí que está. Não adianta você falar que todo o Paraguai está assim. Não é. São regiões específicas que estão realmente bombando e você não pode cair nessa, tá? Então, começando com isso aqui, só para falar que se você quiser que eu analise o seu caso para eu te ajudar a fazer corretamente as coisas, inclusive comprar um apartamento no Paraguai, no caso desse daí foi em torno de 100 mil dólares, a gente faz, tá? Se você quiser conhecer a Teoria das Bandeiras, que eu estava falando agora há pouco, só colocar aqui nome e e-mail nesse site, teoriadasbandeiras.com.br, tudo aqui embaixo, tá? No link aqui embaixo. Todos os links aqui embaixo. pega o e-book gratuito para você entender o que eu estou falando. Nosso curso Plano B e nosso curso sobre imóveis no exterior. E esse foi um aluno do nosso curso Imóvel Exterior que comprou um imóvel lá, tá? Com esse construtor uruguai que vive lá. Bom, vamos colocar aqui a cidade de Assunción, certo? Tem toda a cidade, tem o centro e tal. Mas tem certos lugares que a gente tem que analisar melhor, tá? Por exemplo, vamos... Se a gente analisar esse aeroporto aqui, que é o principal do país, ele seria um aeroporto de, sei lá, uma cidade pequena do interior de São Paulo. O aeroporto é desse tamanho, antigo, da década de 70. E aí o pessoal vai dizer, poxa, a gente vai construir um novo terminal, já está aprovado, ele só ainda não sabe se vai ser dinheiro do governo ou se vai ser uma parceria público-privada. Mas vai demorar dois, três, quatro anos para fazer isso. Então não tem voos para tudo que é lugar, só tem dois voos por dia para São Paulo, tem um voo direto para o Panamá, achei legal isso, tem um voo direto para o Panamá, porque o Panamá tem voo direto para tudo que é lugar. Então para mim fica interessante. Então depende da estratégia de cada um. Ah, mas eu não vou, eu vou viajar de carro sempre. Beleza, você vai viajar de carro para você, não importa. Mas você tem que entender que isso impacta na economia local. Se eles colocarem realmente esse aeroporto legal lá, que tem gente que fala, vai ser o maior da América Latina, claro que não vai, não vai. O Paraguai não comporta isso. Mas vai ser um hub. E se for um aeroporto legalzinho, pô, vai melhorar muito a economia do país. Muito. E é por isso que eu olho para o Paraguai como uma oportunidade de 10 anos. ou 20 anos, mas já em 5 anos você já vai estar ganhando grana. É uma ótima oportunidade. Só que não em tudo que é lugar. Eu não me meteria em Cidade do Leste. Não. E nem lá em Punta Porã, lá na divisa lá para cima, de jeito nenhum. Lá é uma loucura. E eu conversei com paraguaios que falaram isso. Cidade do Leste tem melhorado muito bem? Tem. Só que tem pessoas que dominam lá. Você não vai chegar lá empreendendo o que você quiser. Não vai. Vão mandar você embora. E tem gente que sabe disso, né? Manda você embora para outro lugar. Entendeu? Você quer empreender? Ah, eu quero fazer isso. Não. Você não vai fazer, porque aqui a gente domina. Tchau. Então, Assumpção é uma cidade segura, com liberdade para você fazer o que você quiser. Agora, você vai fazer o que você quiser e vai ganhar dinheiro em toda a cidade? Não, porque a cidade não é bonitaça, assim, toda bonita e perfeita. Não, ela é feia. Entendeu? Ela é uma cidade, assim, ela está limpa, tá? Mas ela não é completamente limpa. Ela tem problemas. Mas, se você pegar esse coração aqui, ó, essa voltinha aqui. Eu não estou falando ir para cá, ó. Não, não. Isso aqui é... Esquece. Esquece isso aqui. Esquece mariscal. Esquece. Você tem que pegar isso aqui, ó. Estou dizendo assim, ó. Você que é empresário, você que é um empreendedor, de repente, se você quer construir, você vai ter um pouco de problema, tá? Porque está cheio. Mas você que quer empreender, colocar um mini mercado, e você que quer colocar um restaurante, não sei, você que quer inventar alguma coisa lá, e colocar um comércio, o seu escritório, a sua empresa, é esse lugar aqui, ó. Vamos colocar mais perto. Olha só. Se você que quer comprar imóveis, esse lugar aqui, ele tem dois shoppings, tá? Esses dois shoppings, eles são um de frente para o outro, na diagonal. Esse shopping Del Sol, ele é mais antigo, ele é um shopping razoável, ele não é grande, ele é razoável, ele é pequeno, o outro também é pequeno. Esse aqui, é mais uma classe média alta, mas esse aqui é mais de rico, certo? E ele tem duas torres, que são aquelas torres torres, são os prédios mais bonitos que tem no Paraguai. E tem, sei lá, tem quatro mil pessoas trabalhando aqui nesse aqui. Quatro mil, não sei quantas mil aqui, quatro mil, esses aqui foram que me informaram. Certo? E aqui, nesse centro todo, é o centro que rola tudo no Paraguai. E é aqui que eu estava falando para vocês, ó. Nessas quadras aqui, nessa região toda aqui, é onde que tem um prédio a cada quadra sendo construído. E eu achei muito interessante isso. E eu achei interessante que tudo aqui você anda em segurança. Pode ser de noite, se você quiser andar em segurança. Isso praticamente acontece no interior do Brasil. Brasil em alguns lugares, cidades pequenas, Santa Catarina, por exemplo. Então, sendo essa região aqui, para mim serve. Morar realmente o ano inteiro, eu não moro em um ano inteiro em nenhum lugar. Eu tenho a minha base no Panamá, estrategicamente, pela minha empresa e também por motivos pessoais meus, por estar perto dos Estados Unidos. É um caminho para os Estados Unidos e tal. Mas aqui também é um lugar estratégico. Principalmente pela quantidade de brasileiros que estão migrando para empreender. E aí nós temos outras, outras coisas que você pode fazer lá. Certo? Que é você investir na lei da maquila, o qual você vai importar as peças de outro país, vai montar no Paraguai, vai pagar somente 1% de imposto e vai exportar para o Brasil, Argentina, pelo Mercosul. E aí vai entrar no Mercosul, a pessoa que está importando, ela não tem imposto de importação, ela só tem os outros impostos. Então é um bom negócio também. E a gente faz esse projeto para vocês. Eu tenho uma pessoa que faz esse projeto para vocês. E a gente faz a sua cédula, a gente vende o seu imóvel e a gente está com construtoras muito interessantes lá. Eu vou mostrar para você aqui. Essas fotos foram eu que tirei. Isso aqui não é foto da internet. Ó. Esse aqui é o shopping, passeio la galeria que eu estava falando para vocês. Ó. Isso é a vista do apartamento Airbnb que eu estava, que foi construído pelo... pelo... construtor uruguai-paraguaio, né? Que mora lá. Ó. Certo? E aqui... Deixa eu ver onde é que está a outra foto. Aqui. Atrás vai ser construído esse prédio, que não é desse construtor. É da construtora da Guatemala que construiu esses dois prédios e o shopping, que vai construir esse prédio aqui de 55 andares, alto luxo. Os apartamentos vão de 280, 300 mil, de dois dormitórios, né? Até um milhão de dólares, os mais completos, né? lá para cima de quatro dormitórios. Com vista. Vista para lá, vocês estão vendo lá para trás, toda da cidade. Vai ser o... o edifício mais top da... da cidade. Praticamente do país. E a gente está vendendo. A gente está comercializando. Não é qualquer um que consegue isso. a gente, sim. E a gente está oferecendo para vocês. A construção vai começar somente no final do ano, outubro, novembro. E demora quatro anos. Então você tem todo esse espaço para pagar a obra. Venha conversar com a gente. Você pode fazer a consulta. Ou mande um e-mail para mim se você quer diretamente o imóvel. Certo? Não adianta... Quero saber o preço, não sei o que, não sei o que. Porque a gente também não é só corretor, né? Então é melhor fazer a consulta, na realidade, para marcar. Bom. deixa eu mostrar aqui para vocês mais. Tem também uma coisa interessante. E tem essa... essa ponte aqui que é nova que está passando para esse lado aqui, ó. Esse lado mais para frente lá é a Argentina. mas aqui está sendo construído o bairro Nueva Assunción. Também nós temos para vender. que é o condomínio fechado. Fechado. Casas a partir de 100 mil dólares e vai casas de 2 milhões de dólares. Ou terreno que você pode comprar também. Com lagos. É sensacional. Se você também quiser saber mais a gente também pode fazer. Agora, pense só. Por que o Paraguai? Porque é um país que realmente cresce a 4, 5% ao ano. Tem gente que confunde. Não é o país que mais cresce na América do Sul. O país que mais cresce na América do Sul é a Guiana. Não interessa se é por petróleo ou não. É o país que mais cresce. Mas quando você... Eu sou economista. Mas quando você analisa uma... um país que cresce ou não cresce mais ou menos você tem que... Tem diversas formas de analisar isso. Tem o PIB nominal que é o que o pessoal está fazendo. E o PIB nominal ele não demonstra realmente se um país está ficando rico ou não. Certo? Você tem que ver pelo poder de compra das pessoas. Então se você olhar lá a Guiana crescendo a Guiana era muito pobre e não tinha nada. Então está crescendo lá 20, 30, 40, 50% ao ano porque não tinha nada. E a população ainda é pobre porque realmente o petróleo está levando isso. Aí vai chegar daqui a 20 anos o país vai estar top. Agora o Paraguai também é um país que estava pobre. Certo? E agora está crescendo bastante. Mas é um país que pelo poder de compra e a gente sabe porque não faz sentido essas pessoas pessoas falando a gente não é pobre mas o custo de vida é barato? Não faz sentido. Entendeu? Se o custo de vida é muito barato é porque é um país com poder de compra menor. Se o custo de vida é mais barato que o Brasil o poder de compra consequentemente é mais barato que o Brasil. É menor que o do Brasil. Então o poder de compra do Paraguai está chegando no do Brasil e vai consequentemente passar o do Brasil porque está sendo bem administrado. É de direita. É um país que não tem ouquismo. Eu estava agora no shopping aqui em São Paulo fui no shopping da cidade de São Paulo ali na Avenida Paulista eu quase tive um treco porque fazia mais de um ano que eu não vim aqui no Brasil e fazia um tempinho que eu não vim aqui em São Paulo nessa região e eu estava andando no shopping via cada era um zoológico de ouquismo desculpa falar aqui mas é um zoológico cada tipinho que não dava para aguentar não que as pessoas não podem fazer o que quiser mas parece que eles fazem para agredir outra pessoa eles fazem isso de propósito lá no Paraguai você não vê isso você vê várias crianças pedindo dinheiro na rua tem gente que diz que não tem outro do Braí que diz que não que é mentira mas tem tem várias crianças pedindo dinheiro na rua querendo limpar o para-brisa do carro o vidro para-brisa do carro isso não tem no Panamá tem gente vendendo coisas mas é ruim ver todo o tempo essas crianças pedindo dinheiro incomoda normalmente são os guaranis mas os índios guaranis mas tem bastante tem bastante pessoas mais pobres o que é normal para um país que está passando essa transição de país mais pobre para um país que pode ser um país rico no futuro e além disso nós temos a rodovia que vai passar aqui de Santos vai passar aqui perto de Campo Grande e vai passar aqui pelo norte no Chaco e vai passar pela Argentina e vai chegar aqui no Chile em Antofagasta e Iquique e isso vai trazer muito desenvolvimento então vai trazer muito agricultura para cá as empresas com lenda maquila vai beneficiar também pela importação e exportação além disso então o que eu estava falando você fica longe de Foz do Iguaçu aqui longe de Cidade Leste longe principalmente de Pedro Juan Cavaeiro e aqui essa região é interessante tá é uma região que dizem eu não conheço mas é uma das regiões mais bonitas do Paraguai que tem as regiões de colônias alemãs e aqui tem universidades também e fica interessante você fazer apartamentos para alugar para universitários eu acho isso daí muito interessante também no mercado imobiliário então a gente tem esse curso aqui do imóveis no exterior justamente para a gente juntar um grupo de investidores para adquirir apartamentos com preços cada um adquire o seu tá mas para chegar por exemplo naquele empreendimento grande ali que eu mostrei para vocês em cima do shopping chegar lá com várias pessoas ao mesmo tempo e pedir para baixar o preço né nós temos diversos alunos ali todos os alunos que quiserem chegar lá e com a força do grupo e comprar no mesmo mês tentar baixar o preço então isso a gente vai fazer e você pode estar junto nisso você pode ou comprar um apartamento sozinho e você não vai ter um desconto ou junto com a gente e ter o desconto então se você quiser verificar como é que funciona esse curso o link tá aqui abaixo também certo e a consulta principalmente agenda tá meio lotada eu tô tentando abrir espaço quando eu posto é claro que vai ficar mais aberto quando a gente voltar pro Panamá a gente ainda vai pro Chile mas enfim faça aí a consulta com a gente pra saber mais sobre os imóveis ou se você comprar o curso imóveis no exterior você tem aberto pra perguntar o que você quiser receber informações e tal como eu tava dizendo por e-mail não vai dar realmente eu falei mas não tem como a gente mandar tudo por e-mail porque não vale a pena pra nós então ou você vem por consulta ou você vem pelo curso de imóveis certo nós temos também o plano B e o e-book gratuito pela teoria das bandeiras certo pessoal então o nosso vídeo sobre o Paraguai vai ficando por aqui eu não estou arrependido de ter minha residência legal de dois anos lá no Paraguai vou renovar sim pra permanente é necessário você ter um curso superior pra renovar pra permanente ou você ter as faturas lá ficar pagando o IVA uma residência fiscal tem que se fazer o processo da permanente existe uma forma de você ir direto pra residência permanente que é você fazer um investimento na sua empresa lá de mais de 70 mil dólares uma lei da maquila por exemplo trazer realmente um investimento pra fora não pode ser imóveis aí você vai direto pra residência permanente quer falar com a gente sobre isso nossa consulta brasileiros sem fronteiras ponto com ponto BR todos os links estão aqui na descrição certo pessoal esse vídeo vai ficando por aqui acredite a gente fala a verdade sobre os países eu não tô querendo falar mal do Paraguai eu tô trazendo as questões legais que tem lá bem interessante o país vai desenvolver o país vai ficar mais rico e vai ficar mais rico também porque a gente tá trazendo pessoas de direita pra investir lá como a gente faz com Uruguai como a gente faz com Panamá ex dos Estados Unidos e a Costa Rica a gente não trabalha só ofertando um país só a gente ajuda os brasileiros a diversificar através da teoria das bandeiras certo pessoal? um abraço a todos e até mais e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri